O que é o lagartixa? O segredo é confiar. Se preparando para o batismo da Maria do Socorro, né? Que hoje ela vai se batizar, vai renovar a nova vida para Cristo. Está aí os meus irmãos, João, Francisco, está o Moisés ali e o Guariba que ficou acolá de baixo, acolá pegando um castaninho. E aí, da Maria do Socorro, como é que a senhora se sente hoje se batizando? Bora, fala aí para mim. Sinto mais feliz, né? Pois é. Um momento especial, né? Que Deus tem marcado lá. Um momento de alegria, né? Se batizar. Morrer para essa morte e ver aqui, mas vai ter uma vida nova. Porque fala que a partir da hora que a gente se batiza, tem uma nova vida. É hora que todos os pecados da gente perdoar, deixar para trás. Tá aí, o meu irmão aí, ó. Dizem que tem celular também, ó. Tá filmando, não acha que a gente tá filmando? Tem a irmã aqui, eu não sei se ela é pastora, se ela é missionária, diaconisa. Tem uma aqui, aí aqui, eu acho que é o pastor, né? Pastor do Moisés. A esposa do Moisés ali, com a filha dele. E aqui, a sogra do Moisés. E aqui, vou filmar só eu, né? Participando desse momento especial, né? Muito bom. Vai lá, o Moisés banhando, riu.